O que é importante que a sociedade compreenda que existem profissões regulamentadas, como a arquitetura e o urbanismo? Para exercer determinadas atividades, esses profissionais tiveram que se formar em instituições de ensino superior. Estudaram durante cinco anos ou mais para poder desempenhar essas atividades. Algumas delas são privativas e eles só podem exercer porque eles tiveram formação para tal. Isso é importante para a sociedade porque garante a sua segurança.